oi pessoal olha só continua chovendo bastante aqui no interior muito chuva muito chuva mesmo pessoal aqui no interior aqui no pernambuco aqui no pernambuco muita chuva pessoal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilha com os amigos de uma ajuda aí no canal pessoal, chovendo bastante, nossa valeu, muita chuva, olha como é que tá pessoal, ó, puxa, uma serra com a mata branca, olha aí, os matos tudo verde pessoal, tudo verde ó, muita chuva, graças a Deus, se inscreva mesmo pessoal, dê aquele likezinho, compartilha aí com os amigos mesmo pessoal, olha aí pessoal, olha pessoal, olha pessoal, tá chovendo muito aqui ó, chuva demais, olha como é que tá, muita chuva, muita chuva mesmo, olha aí tá chovendo muito aqui pessoal, muita chuva mesmo, ó, ó, muita chuva pessoal, tá chovendo bastante, começou era logo cedo, um pé d'água bonito, um pé d'água pessoal, ó, só vai, ó, tomando muito chuva aqui no interior muito chuva tá chovendo demais pessoal demais mesmo se inscrevam mesmo aí no canal pessoal dê aquela ajudinha a ajudinha aí no canal pessoal graças a deus choveu muito terra de logo cedo a noite valeu pessoal obrigado aí pessoal